A nossa entrevista hoje é voltada à saúde. Nós vamos falar de um hospital que dá um apoio total para todo o estado, também para a cidade de Rolim de Moura. Muitos pacientes daqui já foram transferidos para o João Paulo II. O João Paulo II, há cerca de um mês e meio, recebe um novo diretor, o diretor-geral da unidade, Enoque do Carmo. Uma pessoa bastante conhecida, ofereceu já várias palestras motivacionais, inclusive na cidade de Rolim de Moura, e agora vem com esse novo desafio, assumir esse hospital, um hospital de urgência e emergência, o mais famoso do estado de Rondônia. O Enoque hoje será o nosso entrevistado pelo portal Rolim Notícias e também pelo site da capital Porto Velho, que é o Veja.RO. Enoque, é um prazer te receber aqui no portal, na nossa programação local, para a gente falar sobre esse desafio da saúde do estado, para falar do João Paulo II. É um prazer estar aqui com você, Giz, falando aí para as pessoas da Rolim Notícias e do Veja, Rondônia. É um grande desafio, mas é compensador. Esse desafio, ele estava nos seus planos, Enoque, porque você não estava envolvido na área da saúde nos últimos meses, nos últimos anos, e de repente veio para um cargo tão importante como esse, a direção-geral de um hospital tão importante para o estado. Então, assim, não estava nem nos meus planos, nem nos meus sonhos, e nem nos meus pesadelos, né? Assim, é uma coisa que, se você me perguntasse há seis meses atrás se eu teria desejo ou vontade de dirigir um hospital, eu ia dizer para você que não. Então, assim, não era algo que eu vinha planejando, nem buscando isso. Como aconteceu? Eu recebi uma ligação do secretário, o Fernando Máximo, e ele queria me conhecer. Então, eu tive uma reunião com ele, e aí ele falou que já me conhecia, conhecia o meu trabalho, que estava acompanhando isso, e que ele tinha um desafio para mim. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite do Fernando, até porque o secretário é um cara muito visionário, é um cara, assim, que ele assumiu a Secretaria de Saúde, e ele, nesse período de pandemia, ele não mediu esforços para que a saúde realmente tivesse uma nova cara. Ele foi a cara da pandemia em Rondônia, visitando todos os municípios, trabalhando arduamente, dia e noite, para que as pessoas pudessem ser vacinadas, para que as pessoas pudessem receber o devido cuidado no período de Covid. Tomou várias ações, o secretário teve várias ações, no sentido de que ampliar a quantidade de leites, ampliar a quantidade de UTI no Estado. Então, assim, quando você recebe um convite de uma pessoa como ele, que tem sido um marco na nossa saúde em Rondônia, para dirigir um hospital que é o pronto-socorro, referência de Rondônia, então, assim, eu fiquei muito lisonjeado com o convite dele. Muito legal. E já chegou com muitas novidades, né? Já chegou fazendo algumas diferenças. A gente sabe que, hoje, a remuneração é uma das principais motivações de um servidor, né? Então, qual foi o ponto inicial ali da sua gestão, mesmo sendo bem curta ainda, mas a gente sabe que já teve algumas ações que foram colocadas em práticas. É, quando eu assumi, uma das coisas que o Fernando sempre pediu foi assim, Enoque, valorize o servidor e dê um bom atendimento para o usuário do SUS. Essa é uma grande preocupação também do secretário. Então, assim, a gente vê que mexer em salário depende de Assembleia Legislativa, depende de coisas que, muitas vezes, não está nem na mão do próprio secretário fazer isso. Então, eu tive que trabalhar com as pessoas na questão do ideal mesmo. O que nós entregamos ali, as famílias que nós cuidamos, as pessoas que nós tratamos ali. Então, esse cuidado com as famílias, com as pessoas, e eu encontrei, Gislana, eu tive a grata satisfação de encontrar dentro do João Paulo um corpo de profissionais que amam fazer o que fazem. Tanto médicos, como enfermeiros, como técnicos, como administrativos, todas as pessoas. Eu fiquei até admirado com isso, porque, geralmente, a gente ouve dizer que as pessoas trabalham com desleixo, não trabalham com vontade, mas, assim, olha, vou dizer uma coisa para você. Dentro do João Paulo, as pessoas que estão ali trabalham porque gostam daquilo que fazem realmente. E ali há um atendimento que não para, né? Vocês atendem urgência e emergência, são muitos acidentes diários, estava até acompanhando aqui alguns números, 63 acidentados por dia, desse número aí, cerca de 70% acidentes envolvendo motociclistas, né? E pessoas que precisam de cirurgia. Então, houve também uma diferença nesse atendimento. Antigamente, bom, há poucos dias, há poucos meses atrás, o João Paulo II era um hospital de portas abertas, recebia até atendimento ambulatorial, e agora isso não acontece mais. É, gente, nós fizemos uma pactuação com a prefeitura, e até de orientação com o próprio usuário. Porque o usuário, ele tinha a ideia assim, como ele chega no João Paulo, e a gente tem todas as especialidades ali à disposição, ele quer ir lá, muitas vezes, para uma consulta. Mas, assim, nós estamos orientando a população que o João Paulo não é um hospital de consulta, ele é um hospital de urgência e emergência. Então, é o acidentado, é o infartado, é a pessoa que está com perigo de vida. Então, nós estamos ali para salvar vidas, não que os outros não sejam importantes. Mas, para os outros, a gente tem o PSF, tem os postinhos de saúde, nós temos as UPA aqui em Porto Velho, e até nas cidades circovizinhas também. Como está a demanda da cidade de Rolim de Moura, da região da Zona da Mata, aí para o João Paulo II? Olha, esse é um número que, assim, eu não tenho ele de cabeça. A gente tem uma estatística de todos os municípios, quanto mandam para o João Paulo, quanto mandam as emergências. Só que Rolim de Moura, hoje, ela está muito perto de Cacoal. Então, muitas demandas, hoje, de Rolim de Moura, elas vão para Cacoal. Só os mais complexos, mesmo, é que acabam vindo para cá. Então, o hospital de Cacoal acabou absorvendo uma boa parte da demanda de Rolim de Moura e da Zona da Mata. Sim. Enoque, uma outra preocupação. Bom, ao menos, nos últimos anos, é isso que as pessoas vêm vivenciando. Quando falam do João Paulo II, dá um arrepio. Ninguém quer ir para o João Paulo II. A gente vê vídeos e fotos espalhadas por todo o estado de pessoas nos corredores. Tem pessoas implorando por atendimento. Como que está essa situação hoje? Ainda há pacientes nos corredores? Eu ouvi também uma fala sua falando que tem uma diferença do paciente que aguarda o atendimento no chão e o paciente que está no chão no colchão. Qual que é essa diferença? É que, na realidade, assim, quando as pessoas falam assim, tem paciente no chão, dá aquela ideia de um paciente jogado. Dá um paciente daquele paciente que está sem cuidado. Não é. Olha só, você tem uma ideia? Nós temos dentro do João Paulo 130 leitos. Desses 130 leitos, eu tenho em torno de 20, que é para observação. É aquele paciente que chega no estado que a gente considera que precisa de cuidados especiais, admitimos esse paciente, ele fica em observação por 12 horas para ver se precisa internar ou se nós podemos mandar ele de volta. Agora, você imagina que hoje eu tenho o censo atual hoje, dia 20 de setembro, 185 pacientes, 20 de setembro, né? Eu tenho 185 pacientes internados dentro do João Paulo, onde eu tenho 130 leitos. então, eu não tenho condições de colocar todo mundo num leito. Então, o que nós improvisamos? Nós improvisamos colchões forrados com lençol, com todo o cuidado, para dar um mínimo de dignidade para essa pessoa. O que nós estamos dizendo? O que o secretário mandou? O secretário falou, Senok, eu quero que tire todo mundo disso, de corredor e tudo. Então, nós estamos com um trabalho muito forte com os ortopedistas que compraram a ideia, compraram aquela questão, nós precisamos dar vazão nessas cirurgias, o pessoal da cirurgia geral, o pessoal da clínica médica, os euro... Assim, o corpo médico do João Paulo tem tido, assim, uma importância grandíssima para que a gente consiga esvaziar o João Paulo. Só que o seguinte, é o enxuga-gelo. Nós conseguimos fazer 14, 13, 14 pacientes de cirurgia por dia, mas entra em torno de 28 a 30 internações por dia. nós fechamos o mês de agosto com 5.187 atendimentos. E desses, a grande maioria, muito alta, são acidentados. São acidentes de moto, de carro, bicicleta, atropelamento. Então, esses números de atropelamento... Então, assim, as pessoas acabam se embriagando, saem para se divertir, esquecem que excedem na velocidade. Então, assim, isso fez com que extrapolasse a nossa capacidade de atendimento. Sim. Olha, em todo lugar, isso não tem como a gente fugir. É muito real que as pessoas sempre reclamam bastante daquele atendimento inicial, na recepção, na triagem, e não seria diferente no João Paulo II. O que está sendo feito para melhorar esse atendimento? Mesmo com o pedido do secretário, a gente sabe que nem todos os servidores conseguem seguir a risca o que é pedido pelo seu chefe, pelo seu comandante. Qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí para melhorar esse atendimento inicial, quando a pessoa procura esse atendimento de urgência e emergência? Assim, a gente tem, nós temos o núcleo de segurança do paciente, nós temos o núcleo de humanização também. Então, assim, a gente tem procurado conversar com essas pessoas, treinar, mas, Gislane, você vai te ouvir que depois que uma pessoa está no plantão de 10, 12 horas, vendo acidentado entrar, pessoas de entrar, muitas vezes, assim, não justifica. A gente tem que entender que ser humano é ser humano, certo? Muitas vezes, a gente vê uma pessoa que trabalha no comércio, ele trabalha 4 horas, vai para casa, almoça, vê a família, volta e depois tem mais 4 horas de trabalho. O nosso pessoal trabalha 12 horas direto. São 12 horas ali vendo pessoas chegando sangrando, quebrada. Então, assim, muitas vezes, a pessoa que vem doente também, ela está estressada também. Ela está com dor, ela está querendo atendimento rápido, só que nós temos trabalhado arduamente para que a gente humanizar esse atendimento. Hoje, no João Paulo, se nós fizermos uma pesquisa hoje, 90% das pessoas que são atendidas no João Paulo falam bem do nosso atendimento. Nós já fizemos isso, tá? Eu já fiz essa pesquisa, já pedi para o pessoal fazer. Então, assim, muitas vezes, quem reclama do João Paulo é aquele paciente que não era para estar aqui. É aquele paciente que chega na porta atrás de uma consulta, atrás de um favor, atrás de tentar furar a fila de uma cirurgia, e nós dizemos não para ele. Então, quando você diz não para ele, ele fica chateado, ele sai falando mal da gente. Só que a gente precisa seguir uma lista, uma sequência, uma fila honesta com os pacientes. tem a questão também de, às vezes, a pessoa está afoita, quer notícias urgentes na hora daquele paciente, daquele familiar que está ali precisando de atendimento ou que entrou para uma cirurgia, e nem sempre as coisas acontecem na hora que a pessoa quer, né? Então, isso também provavelmente é um dos pontos que vocês vão estar trabalhando aí nessa recepção. É, você citou um ponto, eu sei da sua fala, Gislane, ela vai colaborar muito. Olha só, eu chego com a pessoa acidentada. Entra a pessoa, o parente não entra. Essa pessoa, ela vai para a nossa sala vermelha, ela tem todos os primeiros socorros, e se ela precisar de cirurgia, ela já vai direto para o centro cirúrgico. A cirurgia dessa pessoa talvez pode durar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, e nesse período, ninguém tem informação desse paciente. Ninguém, nem o enfermeiro, nem o pessoal do serviço social, nem o pessoal da central do acompanhante, nem os psicólogos, por quê? Porque essa pessoa está dentro de um centro cirúrgico, e muitas vezes o parente, ele fica ali agoniado, achando que nós não queremos dar informação para ele. Mas não é que a gente não quer dar informação para ele, é que a informação só vai sair depois que esse paciente sair do centro cirúrgico, depois que tiver uma avaliação médica, para poder dar a notícia, ou dar o primeiro boletim para os pacientes. Então, isso pode demorar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, vai depender de quanto tempo demorou esse primeiro atendimento para esse paciente que está entrando em estado de emergência. Muito bom. Enoque, vamos fazer assim um balanço, coisa prática e rápida, desses poucos dias, 45 dias, que você está à frente do João Paulo II, um dos maiores hospitais do estado, um dos melhores hospitais a nível nacional na questão de atendimento de urgência e emergência, porque por mais que o João Paulo II tenha essa fama de pessoas nos corredores, muita gente tem medo de ter que chegar ao João Paulo II, ele ainda teve essa classificação, e o intuito, o seu intuito hoje é de melhorar ainda mais essa classificação a nível nacional, a classificação de atendimento, de melhoria de atendimento. Eu quero falar sobre a sua chegada que acabou trazendo também a ajuda dos comerciantes. vocês receberam materiais, olha, isso não acontece com muita frequência, receberam materiais para ajudar nas melhorias que estão sendo oferecidas para a estrutura do prédio, telhas, tomadas, fala um pouquinho desse trabalho também, seu conhecimento ajudou bastante nessa oportunidade aí, né? Ajudou, graças a Deus, assim, eu venho de uma família que está há muitos anos no estado, né? Então, assim, eu, nessa trabalho do meio empresarial, e isso acabou contribuindo para isso, mas uma das coisas que o secretário, quando eu assumi, ele falou assim, eu queria que não chovesse mais dentro do João Paulo, eu queria que pelo menos as pessoas não falassem, olha, vai chover lá dentro. E, assim, e graças a Deus, com a ajuda de vários comerciantes e pessoas, naquele, teve uma chuva sábado à tarde, torrencial em Porto Velho, destelhou casas, inundou muitas ruas, mas não choveu dentro do João Paulo, certo? Então, assim, graças a Deus, nós tivemos um hospital sem chuvas no sábado passado. Então, assim, a gente tem tido ajuda muito do comércio, as pessoas têm entendido que não é, muitas vezes, falta de vontade da iniciativa pública, é que no serviço público, a morosidade para se fazer as coisas, ela é muito grande. Nós temos aí, há quase um ano, tentando começar a construção de um novo hospital, tentando, e alguns órgãos de controle acabam segurando isso, e a culpa recai sobre o governo, que o governo é que não quer construir um hospital, mas, olha, hoje nós temos tudo pronto, já foi leiloado, e a gente precisa que alguns órgãos de controle liberem a construção do novo hospital. E essa é uma briga diária do secretário, como é, quando é que nós vamos começar a construção do novo hospital de pronto atendimento, de pronto socorro para a população do estado de Rondônia. Esse hospital vai vir para ajudar também o João Paulo II e as unidades de pronto atendimento, é isso? Ele vai ser de urgência e emergência? Urgência e emergência, a ideia é que ele tenha 365 a 399 leitos, sendo mais 60 leitos de UTI. Então, assim, toda uma estrutura, ele vai ser 3 vezes maior do que é o João Paulo atual. Nossa! Então, a ideia é que ele venha realmente para complementar isso, assim, e desafogar, e dar um atendimento mais humanizado e mais rápido, uma resposta mais rápida para quem precisa de um atendimento hospitalar. muito legal. Se der certo, vai ser um boom aí na saúde do estado. Nós acreditamos que vai dar certo, sim, Luiz Laine, a gente acredita que vai dar certo, que a gente vai ter essa cooperação dos órgãos de controle para que seja liberada a construção desse novo hospital para a população de Rondônia. Falou uma frase bem interessante, é para a população, porque às vezes as pessoas ficam só no pensamento de que é para os gestores, e esquecem que as melhorias e tudo o que acontece é para nós mesmos, né? E precisamos do atendimento, muitas vezes não a gente, mas um familiar, um amigo, então as pessoas também têm que ter essa consciência. Uma coisa que a gente tem falado é que o seguinte, e é uma fala do secretário, é que o Hospital João Paulo não é do governo. Os hospitais que nós temos na rede da CESAL, eles não são hospitais do governo, eles são hospitais da população, ele é para servir a população. Então, tudo o que a população fizer e tudo o que as pessoas puderem fazer para contribuir para a melhoria desses locais, ela está contribuindo para a população, não é com o governo. A gente tem muitas vezes a ideia que as coisas são do governo. A escola que tem no seu bairro, ela não é a escola do município ou do governo, ela é a escola dos alunos, da população daquela localidade. Então, quando a gente começar a ter essa nova visão de mundo, que não é uma visão que o governo está lá, não, isso que tem ali é para mim, é para me usar, para você usar, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Então, a gente começa a cuidar melhor disso. Sim, é para todos, né? É para todos. Enoque, eu quero agradecer a sua participação aqui, pelo nosso portal, o Rolim Notícias e também o VJRO. Muito obrigada, quero te desejar muito sucesso nessa sua nova jornada, essa sua nova caminhada, esse novo desafio, que ele seja um desafio aí que supera todas as expectativas, porque superando as suas, vai superar as nossas também, que precisamos desse atendimento. Afinal, o João Paulo II atende o Estado todo, muitos pacientes daqui de Rolim de Mundo também vão estar aí. Então, se você estiver feliz, o governador estiver feliz, o secretário estiver feliz, acho que a população também estará. Então, te desejo sucesso. Obrigado, obrigado, Islane, obrigado a todos aí que estão assistindo essa entrevista e que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça para que a gente possa continuar sendo bênção na vida das pessoas. Obrigado.